Olha só, eu não vou dizer para você, o presidente estava certo em atacar uma jornalista. O meu presidente vive sob pressão que a imprensa faz o tempo todo. E a imprensa faz a pressão já esperando dele uma reação. Mas eu quero deixar bem claro para as mulheres brasileiras, o meu presidente respeita mulheres. O meu presidente é um dos homens mais extraordinários que eu conheço. Eu trabalhei na Congresso Nacional por 22 anos. Eu sei o que é lidar num ambiente machista. Eu sei o que é lidar num ambiente cruel como é, às vezes, o Congresso Nacional. Você sabe o parlamentar que todas nós, assessoras, tínhamos prazer de ficar ao lado e de servir? Eram, então, deputado Jair Bolsonaro. Então, assim, que as mulheres do Brasil saibam que o meu presidente respeita as mulheres. O meu presidente é um homem generoso. O meu presidente é, de fato, um cavaleiro. Ainda que ele reaja dessa forma como eu já descrevi aqui. Nem vou repetir. Ainda que ele reaja assim. Fernando, vamos fazer o seguinte? Não me coloque contra o meu presidente nessa entrevista. Não, não é isso. Não me coloque. Eu não vou me manifestar com relação a essa fala dele. Não vou. Porque a imprensa se cala quando eu ou outra mulher de direita somos barbaramente atacadas no Brasil. Aí a imprensa quer que a gente agora se manifeste porque ele fez uma fala. E se você olhar aquela fala do furo, ele fez uma fala reagindo a uma crítica da imprensa naquele momento. Então, é o seguinte. Não vamos caminhar essa entrevista para esse sentido. Eu amo o meu presidente, eu respeito e garanto as mulheres brasileiras. O meu presidente respeita a mulher. E meu presidente está investindo muito em políticas públicas para defender mulheres no Brasil. Eu acho que a gente fica bem assim. Eu acho que a gente fica bem assim.